A Papa Yankee One, América X-Ray 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 Papa Yellow One, America X-Ray Eu fechei o contato aqui com o Canadá, quer ver? Ah, essa é a estação aqui, ó Victor Charles 6X Olha aí Eu fechei Tem uma boa RX ele Ele não abriu o QRZ Tá difícil 1,9,9,0 Ah, essa é a ficha Ah, essa é a ficha Isso eu já ficha Que acabou As vezes dá um pico de propagação que melhora Papa Eight Tango Yankee Papa Eight Tango Vamos ver se ele me escuta A Papa Yankee One, America X-Ray 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 esse eu deixei tem que peneirar a papa yankee one america x-ray a papa yankee one america x-ray papa yankee one america x-ray a papa yankee one america x-ray papa yankee one alfa x-ray papa yankee one america x-ray a papa yankee one america x-ray escuta não sem watch quem é esse a whiskey radio through three zulu please copy papa yankee one america x-ray one two six seven roger roger for you five nine zero eight zero eighteen roger roger e aí e aí e aí e aí e aí Ó Aí acho que esse é o brasileiro que não me copia Tá bem ele A Papa Yankee 1, América X-Ray Vou tentar mais uma vez A Papa Yankee 1, América X-Ray A Papa Yankee 1, América X-Ray 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 Ok, Papa Yankee 1, América X-Ray 5-9-2-9-7-6 Ok, 2-9-7-6 Pra você, 5-9-8-1-81 Ok, um abraço, boa sorte 2-8-7-6 Ok, 2-8-7-6 E aí 3-7-1-3